O dia que eu participei da minha primeira corrida, fiz meus primeiros 5km e ganhei até uma medalha. A corrida foi na rua da Avenida Atlântica, aqui em Balneário, mas a gente fez um aquecimento lá na areia da praia. A corrida foi organizada pelo Gabriel, que é o nosso treinador, em comemoração a um ano dele aqui em BC. Fiz a corrida no meu tempo e sem nem hora de ter que chegar em primeiro, até porque eu nunca tinha feito 5km, então eu fui com calma. Nessa hora aí eu já tinha feito uns 2km e pouco e passei pelo ponto de partida e eu já tava bem cansada. Mas eu não deixei o meu cérebro me auto-sabotar e eu continuei. Enquanto eu tava indo, tinha gente já voltando do percurso, mas tudo bem. Encontrei no meio do caminho uma galerinha da nossa turma de corrida e eu já tava no terceiro km e já no quarto. Que rápido, né? Mas não foi assim tão rápido não. E depois do quarto km, veio o quinto, né? Pela glória do Senhor, eu consegui concluir a minha primeira corrida de 5km. Ganhei a medalha e fiquei super feliz, como vocês podem ver, e aí sou eu exibindo a minha medalha por várias e várias vezes. Conclui o 5km em 45 minutos e um pace de...